A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz Aqui na Rádio Transcendental, estamos no 15º programa Eu sou a Priscila Dias, terapeuta, alquimista, trabalho com várias técnicas terapêuticas Terapias holísticas, complementares, com foco na bioenergética Então eu trabalho também com realinhamento energético Com florais alquímicos, astrológicos e outras técnicas terapêuticas Então estamos aqui com mais um tema Nesse programa, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o equilíbrio emocional Como a gente buscar esse equilíbrio através das ferramentas alquímicas A antiga alquimia traz muito conhecimento Traz muitas ferramentas que a gente pode trabalhar E esse conhecimento fica um pouco distante, perdido Ou às vezes é interpretado de uma forma um pouco mais muito mística, muito esotérica E na terapia alquímica não A gente traz esse tema da alquimia como realmente uma ferramenta de reequilíbrio O equilíbrio emocional é um dos temas que eu mais trato em consultório As pessoas que me procuram Basicamente querem o que? O equilíbrio emocional O equilíbrio das emoções Um bem-estar mental Um bem-estar no dia-a-dia Uma gestão dos seus sentimentos A gente procura muito como gerir melhor os nossos sentimentos É um dos grandes propósitos da terapia alquímica Como a gente equilibrar os nossos temperamentos Então aqui, esses programas que eu preparo semanalmente O propósito é justamente a gente falar sobre a alquimia interior A nossa autotransformação, nosso bem-estar mental Falar um pouco do nosso bem-estar emocional Da nossa bioenergia O nosso campo energético A nossa saúde energética Então eu preparo tudo com muito carinho Com base no meu trabalho terapêutico Que eu atendo há mais de 5 anos Focado em terapia alquímica Atendo as pessoas Utilizando várias técnicas terapêuticas E também ao longo dos 20 anos de estudo Relacionado ao desenvolvimento humano Ao desenvolvimento espiritual Ao crescimento emocional O crescimento do ser O desenvolvimento pessoal Independente de religião Então eu já estudei Já pesquisei Já frequentei várias religiões E hoje eu Mantenho assim Um pensamento mais universalista Mais espiritualista E eu levo isso Nos meus vídeos Nos trabalhos que eu desenvolvo Nas pessoas que eu atendo Tá bom? Então aqui a gente faz uma troca Então enquanto você está me escutando Aí a gente está trocando energia A gente está trocando conhecimento Então é um momento da gente Fazer essa reflexão profunda Fazer uma reflexão de um ponto de vista Diferente Numa ótica diferente Porque cada um A gente acrescenta um ponto Então o tema Ele já pode ser Muito falado por várias pessoas Mas sempre a gente acaba Guardando alguma palavra Guardando alguma mensagem Às vezes a forma Como eu coloquei aqui Fez um sentido diferente Para você E eu trago aquilo Que faz um sentido Diferente para mim Então eu tento Traduzir aquilo que Reverberou assim Dentro da minha essência Que talvez reverbere Dentro da sua essência também Tá bom? Então vamos ao nosso Momento Floral de hoje Então assim Todo programa a gente Começa com um momento floral Que é quando a gente faz Uma reflexão do floral do dia Eu trago um floral alquímico Que é um dos florais Faço um sorteio Dentre os 99 florais Do primeiro kit Que eu trabalho Em consultório E a gente faz uma reflexão Às vezes Normalmente quando a pessoa Sorteia o floral Tem um momento Na terapia alquímica Que a pessoa sorteia Três florais Então um é Para o seu momento presente O segundo É para buscar A sua essência interior Fortalecer a sua essência Através de um floral E o terceiro É para equilibrar Para o futuro Para os próximos passos Para um fortalecimento pessoal E aí esses três florais A gente sempre sai Muito sincrônicos Muito sincronizados Com a essência Do momento da pessoa Então é um momento De fazer um Acessar O que o nosso inconsciente Tá trazendo de informação Para aquele momento Então é fantástico Então vou trazer aqui hoje Um floral Que foi sorteado Que é o floral Espinheira Santa Então a espinheira Esse floral De espira santa Que é um floral Alquímico Ele é usado Ele acaba sendo usado Para harmonizar Todo o nosso campo Emocional Integrando Sentimento e razão Então a espira santa Trabalha muito Trabalha muito Nessa região Do cardíaco E também na região Do umbilical Tem até o chá Da espira santa Que algumas pessoas Tem o xarope Da espira santa Só que aqui Gente Eu sempre trabalho Com o floral Que é da flor Da flor da planta Então é a flor Da espinheira santa Então esse floral Ele o que ele faz Ele integra Sentimento e razão Desperta o nosso discernimento Acerca de quando A gente deve parar De ajudar os outros Por exemplo Sabe aqueles momentos Que a gente está sempre Se doando E as pessoas Tem gente que parece Que está sempre Se apegando E acaba abusando Da nossa boa vontade Da nossa iniciativa Da nossa boa ação E acaba sugando Então a gente acaba Perdendo muita energia Às vezes até inconscientemente Em alguns momentos Então esse floral Ele ajuda a gente A impor alguns limites De uma forma sutil De uma forma branda De uma forma equilibrada Para a gente despertar Esse discernimento Para que a gente Não faça essa Não continue perdendo energia Ajudando todo mundo Sempre que alguém Solicita algo A gente está lá E a gente acaba Perdendo o que? Energia E a gente desequilibra O que? O nosso campo energético O nosso biorritmo Natural E aí que entra A terapia com A terapia alquímica Tanto com os florais alquímicos Como outras técnicas Terapêuticas De realinhamento Por exemplo Então Os florais alquímicos Gente Eles são Medicamentos vivos Né? Naturais 100% orgânicos Eles conservam Aquela energia Da planta Então isso que eu falei Para vocês agora É a energia Que vibra Na espira santa Então quando a gente Toma esse floral 100% natural Sem contraindicação Não provoca Efeitos colaterais A gente tem grupos Que tratam Pessoas que estão Com câncer Fazendo tratamento Com quimioterapia E estão tomando Florais alquímicos Então eles são 100% natural Não tem contraindicação E ele acaba Essa energia da planta Acaba vibrando Dentro do nosso inconsciente Então A gente sabe assim Que a terapia floral Já foi incorporada Do sistema único De saúde Junto com outras Técnicas terapêuticas Técnicas holísticas Para tratamento Complementar Né? Como eu sempre falo Não substitui Nenhum tratamento Tradicional Nenhuma terapia Convencional Gente É uma É uma terapia Complementar Vai trazer Uma integração Trabalhando A sua saúde Energética Ok? Trabalhando O seu equilíbrio Porque quando a gente Equilibra o emocional Automaticamente A gente vai Equilibrando Os outros Departamentos Né? Os outros Campos Digamos assim Até chegar No nosso corpo físico Então a terapia alquímica Ela faz esse Mergulho Interior Né? Esse mergulho Nas nossas emoções No nosso inconsciente É um pouquinho Disso que a gente Vai falar hoje Também Então assim Além dos florais alquímicos Eu também trabalho Com os florais astrológicos Né? Que aí a gente Já vai tratar Questões do mapa natal Do nosso nascimento Aquela vibração É... Que a gente Traz Do momento Que a gente Nasce Então a gente Tem flores Específicas Para cada aspecto Do mapa Então são Fórmulas específicas Cada pessoa Que eu atendo Gente É uma fórmula única Não existe Não existem Fórmulas iguais Tá? Tudo é preparado Individualmente No momento Da consulta A partir de uma avaliação Profunda Né? Analisando vários Aspectos Da história de vida Da pessoa Do mapa natal E o que O que a pessoa Traz naquele momento De incômodos De limitações De bloqueios Ah, por exemplo Ah, eu estou sentindo Nesse momento Um bloqueio Nos meus relacionamentos Ah, eu estou sentindo Um bloqueio No profissional Então tudo isso A gente vai direcionando Fórmulas para equilibrar Tá bom? Então quem quiser saber mais É só entrar em contato Tem o meu blog Que é prisciladitz.blogspot.com E tem meu whatsapp Também que é 11979699214 Ok? Então vamos falar Do nosso tema de hoje Que é o equilíbrio emocional Tratando, né Com a visão da alquimia Então a terapia alquímica Gente, assim Eu uso esse conhecimento Da antiga alquimia Que foi uma formação Eu fiz uma formação Numa escola de alquimia De quatro anos de formação Então foi muito estudo Muito aprofundamento Além de outros estudos Que eu já trago Eu tenho uma pós Em psicologia Do desenvolvimento humano Eu tenho outra formação Acadêmica Tenho uma experiência profissional Eu ministro palestras Aulas Preparo workshops Enfim Então é toda essa bagagem Que a gente traz Para o momento da terapia Então quem me procura Eu vou trazer todo esse conhecimento Para a gente buscar o quê? O equilíbrio do momento presente Transformar Como fala a antiga alquimia Transformar o que a pessoa traz Do lado sombra Transformar em luz Às vezes, gente A gente precisa De uma nova ótica Organizar o nosso conteúdo interior Às vezes a gente precisa De uma ajuda extra Então a terapia alquímica Associa essa ajuda Do momento da consulta Que a gente conversa bastante Com florais alquímicos e astrológicos Que vai trabalhando ali Dia a dia No seu inconsciente Vai trabalhando sutilmente Essas questões Do nosso inconsciente Trazendo uma abordagem Natural Bem sutil Para reequilíbrio De todo o seu campo físico Emocional Mental Tá bom? Então como hoje O nosso tema É equilíbrio emocional O que a gente observa hoje Gente Cada dia Esse tema Ganha mais importância As pessoas estão buscando Muito bem-estar Pessoal Então é imprescindível A gente descobrir Como desenvolver Qual é o nosso caminho Cada um vai encontrar Um caminho De desenvolver O seu equilíbrio emocional De fazer a sua gestão emocional A gestão dos seus sentimentos Como lidar Com as suas frustrações Como lidar Com o seu Com o seu Até com a nossa alegria A gente tem que aprender A lidar Com o nosso momento De euforia Então tudo isso Gente É gestão Emocional A gente está falando Do equilíbrio emocional Então Nos dias de hoje A gente observa Assim Que a busca Do equilíbrio emocional Ela vem Cada vez mais intensa Então a gente vê Crianças Eu atendo Crianças Que buscam Os pais estão buscando Um pouco mais De equilíbrio Um pouco mais De calma Mais Centramento Nas atitudes Da criança Independente Da idade Do sexo Então eu atendo Pessoas De todas as idades Hoje eu atendo Crianças Desde bebês E até A minha cliente Hoje mais Acho que mais idosa Que eu tenho Assim com a idade Mais avançada É 89 anos Eu atendo Uma cliente Sim Eu atendo Uma cliente Com 89 anos Que ela está Buscando O equilíbrio Emocional E é o que eu Sempre falo Gente Quando a gente Harmoniza algo Dentro da gente Isso a gente Leva Para a eternidade A gente O que a gente Leva para a eternidade É a nossa mente São os nossos Sentimentos Então assim A habilidade de conhecer E lidar Com os próprios Sentimentos Sabendo se adaptar A diferentes situações Expressar os nossos Pensamentos Expressar os nossos Sentimentos De maneira saudável Para a gente Mesmo E para os outros Faz parte Dessa busca Faz parte Desse Encontrar Esse caminho De fazer A nossa gestão Emocional O nosso autoconhecimento A nossa reforma íntima A nossa reforma interior Então Um dos meus Propósitos Assim Como terapeuta É justamente Ajudar Nesse processo Porque a gente Usa várias Ferramentas Para a pessoa Se autoconhecer De uma forma Mais profunda E durante Todo esse processo De autoconhecimento Eu venho percebendo Uma relação Entre o equilíbrio Emocional E a busca Daquele nosso Eu mais profundo Que algumas pessoas Falam da criança Interior Da nossa essência Interior Então Eu acredito Muito Que existem Momentos Que a gente Acaba Sentindo a necessidade De entrar em contato Com essa criança Entrar em contato Com essa essência Momentos Por exemplo Um momento De tristeza Ou um momento De Quando a gente Se torna Mães Ou pais Um momento Um momento Que desperta Alguma coisa Dentro da gente Que a gente Precisa De ajuda Uma separação E é E é nesse momento Nesse momento Nesses momentos Bem especiais Da vida De cada um Que a gente Acaba entrando Em contato Alguma coisa Acontece Que aí Acessa Os nossos medos Acessa As nossas sombras Acessa Alguma insegurança A gente Acaba manifestando Isso Em alguma atitude E aí Tudo isso Coloca a gente Em contato Com a nossa Essência interior Tem alguns momentos Que a gente Se sente Desorganizado Desequilibrado Um momento Mais Difícil E aí Que a gente Precisa Fazer Esse reequilíbrio Atravessar Esse portal Fazer Essa escolha Exige Muita coragem Então Eu sempre falo Quem busca Um reequilíbrio Tá muito Consciente E tem muita Coragem De fazer Esse mergulho Mas sabe Que aquilo Vai ser Sente Os benefícios Eu tenho Clientes Que eu Atendo Pessoas Que eu Atendo Que na primeira Semana Já sente Um alívio Já sente O pensamento Mais organizado O emocional Mais aliviado Porque Gente Assim Terapia Hoje Não é mais Pra quem Só Tá num momento Difícil A terapia É pra gente Se manter Reequilibrados O tempo Todo O nosso Dia a dia A gente Gasta Energia Naturalmente Se a gente Tá num Ambiente Tranquilo De trabalho De casa Nós estamos Gastando energia Então a terapia alquímica Atua Nessa reposição Energética Também Por isso que eu falo Que eu trabalho Na área da saúde Energética É uma reposição E um reequilíbrio Da nossa energia Então na terapia alquímica Eu vou Trabalhando Despertar Né Da gente Dessa reconexão Com a nossa essência Interior Buscando O autoconhecimento Pra gente Reencontrar Esse equilíbrio Emocional E isso Por isso que eu falo Que é uma terapia Individual Gente Isso é de cada um Então É um processo Individual Que não tem como Fazer Uma fórmula Mágica Pra todo mundo Cada um Vai ter uma fórmula Específica E vai ter Um processo Específico De tratamento Então Eu não tenho Dúvidas Que A calma A força A coragem A paciência Que cada um O equilíbrio Que cada um Busca Está guardado Dentro da gente Né Então Como eu sempre falo Jesus dizia A tua fé te curou Então nós temos Muita essência Positiva Muita força Positiva Dentro da gente Que a gente Precisa Acessar Mas às vezes A gente está Tão poluído Emocionalmente Desorganizado Mentalmente Cansados Que a gente Não consegue Acessar Essa potencialidade Interior E aí que entra A terapia Para limpar um pouco Nosso campo mental Limpar o nosso Campo emocional Para a gente Conseguir acessar Novamente Essa energia Então eu sempre Falo assim Que Olhando o próprio Mapa natal Gente Nós temos Doze Possibilidades Né Nós temos Doze Doze Arquétipos Para a gente Usar em Determinados Momentos Em determinados Campos Da vida São grandes Potencialidades Energéticas Que estão ali E que a gente Às vezes Não acessa E é esse Conhecimento Que a gente Começa a entender Durante a terapia Por isso que eu falo Assim gente Que esse mergulho O nosso universo Interior É único Né Então Cada um Tem Um aspecto Que traz Do seu mapa natal Tem uma história De vida Tem uma forma De interpretar As emoções Diferente do outro Cada um É único Então Aprendemos Quando a gente Aprende Quando a gente Começa a entender Né O nosso autoconhecimento Começa a entender A gente Mesmo A gente Começa a entender As nossas Próprias emoções As nossas Frustrações Como isso Se manifesta Principalmente Né As emoções Negativas Então Nesse processo Nesse processo A gente Passa por Uma viagem Né Então A gente Vai conhecendo Eu costumo dizer Que o mapa O mapa É o melhor Coat Que a gente Tem Né O mapa Natal Já é uma Ferramenta De coach Se a gente Usar ele Dessa forma E é um Coach Individual Personalizado Você vem Com essa Identidade Desde o Nascimento Se você Souber Trabalhar Com ela Né Nessa forma Como uma Ferramenta Realmente De autoconhecimento E um Dos primeiros Aspectos Que a gente Precisa Observar Nesse Reequilíbrio Emocional Né Que é o nosso Tema de hoje Nesse processo Da terapia alquímica É uma coisa Que eu observo Também Já de De Na primeira Consulta A gente Fazer Um Resgate Dos Setênios Né Ou seja 0 a 7 Anos Emoções Raivas Repressões Desamparo Desamor Que a gente Foi sentindo Alguma Situação Que marcou A gente Começa A fazer A limpeza Desses 0 a 7 Anos Depois Vem de 7 a 14 14 a 21 E assim A gente Vai mapeando Cada setênio Até o Momento Presente Então com certeza Gente Cada um De nós A gente tem Experiências Ali guardadas Sentimentos De raiva Sentimentos Negativos Que fazem Com que a gente Se distancie Cada vez Mais Da nossa Essência Do nosso Propósito Do nosso Lado Mais íntimo Então a gente Vai criando Máscaras Criando Uma auto Imagem Que não É a gente E esse É o processo De resgatar Então quantas Repressões Quantos Sentimentos Negativos Quantos Rótulos Quantas Punições A gente Foi vivendo Ao longo Da vida Que foi Bloqueando Essa nossa Potencialidade Então é Esse resgate Que a gente Começa a fazer Às vezes Não precisa Ser falando Porque não Dá pra Falar tudo Às vezes São informações Que estão guardadas No inconsciente Aí o floral Alquímico Entra Fazendo A limpeza Os desbloqueios Fazendo Toda essa Purificação Mental Do inconsciente Tem um protocolo Que a gente Chama Limpeza Das serpentes Que é justamente Pra limpar Toda a serpente Feminina Da pessoa Que seriam As memórias Femininas Referências Femininas Ao longo Da vida E As memórias Masculinas As referências Masculinas Masculinas Tudo que foi Vivenciado Que compõe Hoje A vida Da pessoa No momento Então tudo isso A gente trabalha Passo a passo Nesse processo Tá bom gente Então daqui a pouquinho A gente volta No próximo bloco Continuando esse tema Que é muito rico É muito vasto Que é o nosso Equilíbrio emocional Através da alquimia Eu sou a Priscila Dites Terapeuta alquimista Também Terapeuta holística Com várias técnicas Terapêuticas E eu tô à disposição De vocês Pra tirar mais dúvidas Mandar perguntas Aqui pro nosso programa Até o próximo bloco Um beijo grande Rádio Transcendental Aqui um outro mundo é Possível se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às vinte e uma horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dites Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove dois Três um Nove sete Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dites Terapeuta Terapeuta Holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11-3892-3197 11-3892-3197 Olá pessoal Sejam todos muito bem vindos Ao segundo bloco Do nosso programa de hoje Momento Luz Eu sou a Priscila Dites Terapeuta holística Alquimista Especializada em florais Alquímicos Astrológicos Realizo também A terapia de realinhamento energético Reativação de meridianos Trabalhando sempre A bioenergia Terapia bioenergética E hoje a gente está falando Sobre o equilíbrio emocional Que tem tudo a ver Com a nossa saúde energética Com o nosso equilíbrio energético Com o nosso campo emocional Vibracional E como que Como é essa relação Do equilíbrio emocional Com a alquimia Antiga alquimia Porque eu trabalho especificamente Com técnicas alquímicas Buscando alquimia interior Buscando alquimizar-se A gente busca a alquimia De você resgatar aquela essência Que é única sua O seu eu mais profundo E trazer o fortalecimento naturalmente Através das ferramentas da natureza Das ferramentas naturais A alquimia está a serviço Da nossa essência Para a gente Transformar tudo o que temos Na natureza Os elementos da natureza As flores Os minerais Tudo isso eu uso Nas fórmulas alquímicas Dos florais alquímicos Astrológicos E aí a gente Usa esses elementos Da natureza Traz para dentro Da nossa essência Para a gente despertar Os nossos potenciais Então falando hoje Do nosso tema Que é equilíbrio emocional Gente, equilíbrio emocional É fácil? Não Não é fácil Buscar o autoconhecimento É uma tarefa fácil? Não É super cansativa É desgastante Incomoda Reforma íntima É fácil? Imagina É super dolorosa É super desgastante A gente se desgasta Emocionalmente Gestão emocional É fácil? Não Mas nós estamos Num processo De aprendizado Nós somos As primeiras gerações Digamos assim Que estamos tendo Mais informação Mais conhecimento Mais discernimento Mais possibilidades De fazer Algo diferente De lidar De uma forma Diferente Com as nossas emoções Com os nossos sentimentos Usar todo o conhecimento Que já existiu Na humanidade Focando realmente Na psicologia O foco No desenvolvimento humano No bem-estar humano Vamos Vamos aprender A usar essas ferramentas Para o crescimento pessoal E também transmitir isso Para as nossas crianças Né? Então os pais De hoje Né? Quem está com crianças Aí nascendo Nesse momento Crianças até Dez anos É uma geração nova Que a gente tem A possibilidade De já trazer Um amadurecimento Emocional Um fortalecimento Emocional Melhor Para essas crianças Né? Com a quantidade De informações Que nós temos Nesse Nesse tema E também A quantidade De terapias Disponíveis Ferramentas Terapêuticas Que Está crescendo A cada dia Né? Então assim Esse mergulho Interior Não é uma tarefa Fácil Então como Cada um de nós Estamos nos sentindo No momento Né? Essa é a primeira Pergunta Eu estou me sentindo Bem? Eu estou me sentindo Equilibrado? Eu estou me sentindo Com energia Para acordar de manhã? Eu estou me sentindo Feliz para ir trabalhar? Eu estou me sentindo Equilibrado No relacionamento? Eu estou me sentindo Bem? Eu estou me sentindo Feliz? Então são perguntas Que é o começo Né? Eu estou me sentindo Eu estou me sentindo Assim cansado No final do dia Sem vontade De sair da cama Então esse é o começo Para a gente perceber Que a nossa energia O nosso biorritmo Natural Precisa de reequilíbrio Então já são sintomas Do desequilíbrio Emocional Tudo que a gente Manifesta no físico É porque já estava Já está em desequilíbrio No nosso campo energético Então gente Nós somos Essa primeira geração Que estamos Cheias de informação Conteúdo Para a gente mudar isso Para a gente fazer Esse mergulho interior Mas a gente precisa De muita paciência De muita persistência Porque nós estamos Nós somos a primeira geração Que estamos limpando séculos Né? Séculos De comportamentos Negativos De experiências De violência De experiências Muito negativas Na sociedade Em todos os sentidos Né gente? No sentido Do Na questão do preconceito Questões religiosas Então nós somos As primeiras gerações Que estamos mais livres Até na questão religiosa Da gente expressar O nosso pensamento De uma forma livre Da gente fazer as escolhas As nossas escolhas De uma forma livre Sem preconceito Nós somos Uma das primeiras gerações Que estamos tendo A verdadeira liberdade De escolha Né? Continuamos É uma geração Que a gente continua Lutando por essa liberdade Mas é uma luta Jamais de consolidação Né? Não uma luta De As primeiras As primeiras portas Já se abriram Já se abriram Agora a gente está Consolidando Né? Então a gente tem Muita informação Pra gente trabalhar Esse processo Né? Esse processo De autoconhecimento Então hoje em dia A gente conta Com uma gama De informações Conteúdos Técnicas Recursos Que abordam De uma forma Muito completa Como a gente encontrar Esse equilíbrio Pra lidar Com esse mundo Né gente? O mundo está Muito agitado O mundo está Muito acelerado A gente tem Um volume de informações Enorme ao longo Do dia Então o primeiro passo Que eu faço Na terapia É fazer a limpeza Mental Né? Então dependendo Do caso Né? Às vezes eu vou Direto pra limpeza Sentimental Às vezes eu vou Pra limpeza Mais da região Inferior Né? A limpeza Mais sulfúrica Como a gente fala Na alquimia Ou eu já vou Pra limpeza Mais salina Uma limpeza Mais emocional Ou já vou Pra limpeza Mercurial Né gente? Que seria a limpeza Do campo mental Mas a gente está Com excesso De informações Não tem jeito E a gente precisa Procurar Reequilibrar Né? Esse nosso Sistema Né? Que está sempre Todos os dias A gente sobrecarrega O nosso sistema Então existem técnicas Pra isso Técnicas que nos ensinam A gente se acalmar A gente acalmar A mente A gente acalmar Os pensamentos acelerados Assim como Existem técnicas Pra gente ouvir A nossa própria Respiração Procurar a gente Se conectar mais Com a nossa intuição Com a nossa alma Uma dessas técnicas Por exemplo É a meditação Inclusive eu tenho Um grupo de meditação A gente faz Meditações guiadas É uma meditação livre Tá? Não tem nem Vínculo com nenhuma Nenhuma religião Ou nenhuma linha Mas é uma meditação Guiada Pra gente buscar Esse momento Buscar esse momento De equilíbrio Começar A despertar Essa reconexão Com a nossa essência Tá bom? Então Outros métodos Como o processo De coaching Também por exemplo Assim como Outros processos Terapêuticos Ajudam a gente A E apoiam a gente A organizar Todo esse conteúdo Que a gente tem Né? Esse conteúdo interior Esse conteúdo emocional Pra gente começar A lidar Com a nossa Desordem Né? Quando a gente Tá se sentindo Desarmonizado Desorganizado Então assim Todos Né? Todos os florais Eles Eles tratam justamente Essas questões Eles afloram Né? Então o que que acontece Gente? Como eu falei No primeiro bloco A gente Todo esse Esse conteúdo emocional Que a gente tem Que fazer Essa administração Né? Dos nossos sentimentos É É uma bagagem Que a gente traz Então o que que acontece Se essa bagagem Ela não tá Leve Ou ela não tá Saudável No nosso campo Na nossa memória Energética A gente acaba Envelhecendo A gente acaba Se desgastando Mais nos processos Né? A gente É... Acaba Sofrendo Mais No nosso dia a dia E uma das piores Formas Da desordem Emocional Vem justamente Das mágoas Dos ressentimentos Então assim Procure Profundamente Dentro de você Observe Quem você é O que você precisa Perdoar Por exemplo Se você tem alguém Pra perdoar Entre em contato Com a sua essência Interior Com o seu eu Mais profundo Então a gente Sempre tem Alguns segredos Guardados Algumas chaves Interiores Que ficam ali Às vezes São Memórias Muito profundas Que em algum momento Atrapalham O nosso dia a dia A gente não sabe De onde vem Aquele momento De Momento De sufocamento Ou momento De raiva Ou momento De tristeza Mas está vindo Dessas memórias Mais profundas Então Talvez Essas memórias Estejam tão bem Guardadas Que a gente Nem se lembra Direito O que foi Que aconteceu Pra eu estar Vivendo Aquilo Essa situação Nesse momento Então A terapia alquímica Vai fazendo Esse mergulho Vai fazendo Essa limpeza Profunda Através Dos florais Pra gente Buscar Esse reequilíbrio Voltar Esse contato Interior Ok Gente Então Existem Muitas memórias Que estão Lá dentro Da gente Desde a nossa Primeira infância Então assim Eu falo Muito das memórias Intrauterinas Então Desde a nossa Barriga da mãe Às vezes A gente sentiu Uma falta De amor Uma falta De cuidado Na infância Um abandono Uma sensação De isolamento Um afastamento Do pai Ou da mãe Um desamparo Sentimos solidão Sentimos dores Sentimos insegurança Desde a nossa Desde a nossa Primeira infância Vergonha Que a gente Vai sentindo Nos primeiros Anos de vida Na escola Sentimentos de culpa Sentimentos de medo Tudo isso Tá lá E tudo isso Todo esse Esse conteúdo Esse conteúdo Terapêutico Então gente Então gente A terapia A terapia É absolutamente Sigilosa É um processo Único Para a pessoa Então Só no momento Que a gente Tem contato Com essas Memórias Com esses sentimentos A gente Começa A se libertar De algumas Amarras De algumas Crenças Limitantes Às vezes Você nem fala Isso durante A terapia Mas Acaba Vindo Insights Durante O mês Porque a terapia Alquímica É uma vez Por mês Não é semanal E eu tenho Escuto muitos Relatos Das pessoas Que falam Priscila Nossa Eu tive um sonho Ou então Nossa Eu tive um Eu percebi Determinadas A situação Com meu pai Que eu nunca Tinha observado E agora Eu aceitei Isso realmente Para mim Ficou muito claro Então são vários Relatos Que eu escuto Desse processo De Reconhecimento Emocional Esse processo De autoconhecimento Trazendo luz Onde era Sombra Pois só assim A gente vai ter A oportunidade De evoluir Realmente De mudar De sair Daquele padrão Vibratório Que a gente está Para um novo Momento Então Tudo que está Escondido Ali no nosso Inconsciente Nas sombras Ali Que a gente Não quer ter Acesso Ou não quer Conversar Tudo que está Ali guardado Fica guardado Ele não se desenvolve No momento Que a gente Tem contato Com esse Conhecimento Com esses Sentimentos A gente A gente consegue Compreender Eles Trabalhar E desenvolver E você se Liberta Daquilo De vez Ele não Fica ali Guardado E de repente Numa situação X Aquilo Explode Quando você Passa por uma Situação Difícil Vem todo aquele Sentimento Que estava Guardado E você Explode Não Então a gente Quando a gente Vai trabalhando Isso devagar E num processo Num suporte Terapêutico Num processo Terapêutico Alquímico Por exemplo Que é a linha Que eu trabalho Isso vai se Soltando Naturalmente Isso vai liberando De uma forma Muito sutil E quando você Libera Isso Sobre Espaço Para o novo Sobre espaço Para que? Para a gente Pegar As potencialidades Que a gente Tem Pegar a energia Positiva Que a gente Tem Que a gente Traz Por exemplo No nosso Mapa E trazer Isso à tona Trazer Isso de volta Então tem Algumas dicas Que eu sempre Trago Para as pessoas Que eu atendo Vou compartilhar Aqui com vocês Também Só que É o que eu falo Gente As dicas As vezes a gente Sabe tudo Que tem que fazer Mas não tem Aquela química Interior Alquimia É isso Também É movimentar Uma química O floral Alquímico Ele movimenta Uma química Dentro Do nosso Sistema Nervoso Para te ajudar A movimentar E ter aquelas Atitudes Que você Gostaria De ter Que você Quer ter Mas não consegue Então também É uma parte Do processo As vezes a gente Sabe que tem que Fazer isso Tem que fazer aquilo Tem que perdoar Tem que meditar Tem que fazer oração Mas falta o que? Falta uma energia Falta uma química Dentro da gente Mas aqui Segue algumas Dicas Então Por exemplo Quando a gente Acordar Tem algumas Práticas Que a gente Faz Durante esse Momento Do acordar É um momento Muito importante Para o nosso Dia Um momento De você Realmente Se conectar Com a sua Essência Mais profunda Então Quando você Acorda Antes de levantar Da cama Ainda naquele Período De silêncio Você pode Aproveitar Esse momento Para fazer Uma reflexão Interior Uma meditação Com você mesmo Fazer uma Respiração profunda Fazer um Agradecimento Fazer uma Fazer uma Oração O que você Quiser fazer Independente Da sua religião Você pode Até ser ateu Mas você Precisa fazer Uma conexão Com a sua Essência Uma conexão Com você Mesmo E se você É de outras Religiões Se você tem Outras religiões Faça conexão Com aquilo Que você Se sentir Melhor Mas É um momento De você Buscar essa Libertação Então Se você Tem Alguma Mágoa Para ser Perdoada Alguma Pessoa Que você Se desentendeu Fazer essa Libertação Permitir Realizar Essa Fazer um Diálogo Interno Um diálogo Com você Mesmo Porque Quando a gente Libera Faz esse Momento A gente Consegue Liberar Energia Mental E energia Emocional Para que Assim a gente Consiga Liberar Uma energia Que está Estagnada Que está Parada Para a gente Atrair Uma nova Energia Positiva Para o nosso Dia a Dia Tá bom E aí Umas outras Dicas Que eu Sempre dou É assim Olha Contato Com a Natureza Gente Quando a gente Fala de Bioenergia Terapia Bioenergética A natureza Alquimia Qual é Qual é Qual é A fonte De Tudo Isso É a Natureza Os quatro Elementos Da natureza As plantas As flores Então assim Tem várias Opções De literatura Que falam Sobre isso Sobre a gente Estar em Contato Com a Natureza Já que é Dela Que a gente Tira todos Os recursos E estímulos Para a nossa Conexão Interior É da natureza Que a gente Tira tudo Para a nossa Sobrevivência Então assim Desde o alimento Que você ingere Pela manhã O que você Bebe Aquilo que você Vai comer Ao longo do dia Faça essa Conexão Com algo Sagrado Com algo Que está te trazendo O que? Está te trazendo Vida Equilíbrio Então a água Que você bebe Sabe Tomar aquela água Como se fosse Um alimento Mesmo Fazer Esse agradecimento A natureza Por estar Vindo Essa água Que sustenta A gente Quando fizer Uma respiração Fazer uma respiração Profunda Sentindo Esse oxigênio Entrando Agradecendo Pela purificação Celular Que o oxigênio Promove No seu organismo Vocês estão entendendo Gente Que é independente De religião Eu gosto De falar muito Isso Porque eu atendo Pessoas De todas As religiões Então a gente Está falando Do que? Está falando Do biorritimo Humano Da natureza Humana Então agradecer Esse momento Da oxigenação Celular Isso é o que? Consciência Da sua saúde Energética Do seu biorritimo Natural Outra sugestão Que eu sempre dou Se você tiver A oportunidade Procure andar Descalço Na grama Se você tiver Um pedacinho De grama Na sua casa Se você não tiver Se você não tiver Se você conseguir Passar pelo parque Sempre que possível Andar sobre a terra Andar com os pés descalços Na grama Na terra Respirar fundo Lentamente Todos os dias Respirar bem fundo Agradecendo esse oxigênio Dando tempo Gente Para o seu organismo Realizar Aquela troca mesmo Celular Fazer aquela Revitalização celular Outra coisa Muito legal É você Procurar manter O seu rosto Livre Assim É você procurar Manter Sua serenidade Sua expressão Facial Tranquila Observe Sua expressão Facial Ao longo do dia Se você é aquela Pessoa que Faz um A testa Sabe Quando você Franze a testa As vezes a gente Está franzindo a testa Simplesmente Lendo o e-mail Lendo um jornal Assistindo televisão Observe Sua expressão Facial Se você Normalmente Você fica Com a expressão Tensa Relaxa Suas tensões Relaxa Sua expressão Facial Relaxa Suas tensões Se você Tiver contato Com o sol Pela manhã Sinta o sol No seu rosto No seu corpo Nos seus braços Se você Não tem Essa possibilidade De enxergar O sol Pela manhã Mentalize O sol Mesmo Deitado Na sua cama Mentalize Uma bola De fogo Com os olhos Fechados Mentalize Esse sol Invadindo O seu corpo Recebendo Toda essa energia Necessária Para a vida O nosso corpo Gente É regido Por vibrações Tudo é vibração Na natureza Por isso Que a gente Necessita De boas Frequências Procura ouvir Os passarinhos Na rua Procura olhar As coisas Belas Do dia a dia Focar o seu olhar Nas coisas Simples Nas coisas Belas Do dia E não só Nas preocupações Não somente Nas tensões Do dia a dia Procura observar O lado mais belo Da vida Isso vai te trazer Uma Vai te trazer Uma sensação De paz No seu coração Vai ser Você vai sentir Assim Mais calmo Mais prudente E assim A gente vai Conquistando Cada vez mais Essa sabedoria Gente Porque isso é uma coisa Para a gente conquistar Ao longo da vida inteira A sabedoria Do equilíbrio emocional Tá bom? Então vou fazer agora Nosso momento luz Rapidinho Que é a mensagem do dia Para a gente Encerrar o nosso programa Então Por favor Escute um pouquinho Com os ouvidos Do coração Se você puder Fechar os olhos Espero que essa mensagem Traga uma reflexão Para o seu momento O momento que você Está escutando isso Seja lá onde for Espero que ela leve Algum conhecimento Algum Algum alívio Para o seu momento Tá bom? Então essa é a nossa Mensagem luz da semana Então se você Estiver enfermo Não se impressione Qualquer mal Ou aparência de mal É coisa passageira A única essência eterna E real É Deus Que é todo o bem A saúde perfeita A felicidade integral A alegria sem sombras Se a doença Se a doença O está experimentando Procure unir-se mentalmente A essa energia cósmica Que lhe penetra O organismo Juntamente Com o ar Com o ar que respira Isso é sabedoria interior Então muito obrigada Eu atendo no espaço terapêutico Aqui em São Paulo Atendo online Para todo o Brasil Então atendo muitas pessoas Um beijo para o pessoal Do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Atendo muita gente Do Mato Grosso Também O pessoal do Nordeste Então atendo o Brasil inteiro Também tenho a felicidade De atender Muitas pessoas Fora do país Também Um beijo para o pessoal Que está em Portugal Estados Unidos Bom Então Quem quiser saber mais Tem o meu blog Que é o Prisciladitz.blogspot.com E tem o meu WhatsApp também Que é o 11 979699214 Tá bom? Então tem a terapia De realinhamento energético Terapia alquímica Com mapa natal Florais astrológicos Eu trabalho também Gente Com o tarot alquímico Terapêutico Que é uma ferramenta De autoconhecimento Também Através da mandala Astrológica Das cartas alquímicas É um mergulho No nosso campo mental Tá? Então ele traz As tendências do momento Também se quiser saber mais Estou à disposição Então Agradeço mais uma vez A sua companhia Gratidão por me ouvir Se gostou Compartilhe Né? Talvez Alguma mensagem Que eu falei aqui Seja importante Pra alguém Que tá ouvindo Pra algum Alguma pessoa Que você gosta Então gratidão Luz e paz profunda E até o próximo programa Um beijo grande Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove dois Três um nove sete E aí E aí Que senhor Obrigado.